Bom dia, bom dia galera Mais uma pescaria iniciando Eu e o cumpadre Anderson aqui E o resto da turma nós vamos encontrar daqui a pouco para o almoço Segue o baile aí que daqui a pouco eu vou ter novidade para vocês Tchau, obrigado Vem cá para você ver o tamanho dela Vem cá Boa 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 E eu sou uma moita nesse peitoral que eu tenho aqui Aê meu povo A mostrona aí Quem não acreditou que ela estava aqui Treirão Aí pessoal, mais uma A mãe dela aí Soltou Aí o Anderson acertou um Um tucunaré ali Cheguei Que grande Lapa de tucunaré Que filhote Que filhote que eu pego Olha aí Antes acertou um bruto Isso aí, mestre Aí, meu parceiro Agora é assim que nós fazemos Aí, moçada Pescou, agora não solta Vai pra vida, garotão Olha aí Que tucuna lindo Aí, galera Show Valeu, antes Falou, meu amigo Amém